Música José, fica à vontade pra apresentar as equipes, meu anjo. Vindo para a segunda partida desse dia de 15 Cup 2, 15 Cup 2 edição. E vocês que estão aí no chat, manda eu, quem quer jogar, hein? Opa, pessoal, a equipe azul vindo com o Tobirama Jäger, Biscoito do João, Last with Diana. Olá, Matheus, o Iduduzinho. Trinta segundos para a liberação das... Tô levando o escurro do meu pai. Nossa, meu monitor desligou. Pera aí, vai lá, vai continuar, vai continuar, rapaz, eu fiz merda. Meu Deus, vai continuar, rapaz, José. Tô levando o escurro do meu pai. Meu Deus, voltou, 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 voltou. Nossa, eu bati o pezão no fio ali, galera. Então vamos lá, na equipe azul, galera, apresento para vocês Biscoito no Top com Irelia. Não, pera aí, deixa eu arrumar, Irelia. Ai, Irelia. Pera aí, pera aí, pera aí, vou arrumar as lenas aqui. Vamos lá, senhoras e senhores. Apresentando aqui para vocês o Top com Irelia. Lembrando aí, Desliga, que Tristana e Amumu foi a botlane da passada que deu full win e rebentou. Na equipe vermelha temos Benete de Jackstop, Chaculândia de Cain, startou sem lixo, interessante. Cassiopeia no mid com Ash e Swain no bote, deu galinho. Vamos voltar à sequência. Que isso, Marquinho? Gold não dá invade? O jogo começou e ninguém nem tentou? Rapaziada do Gold aí, vocês não dão invade? Exatamente, galinha. É muito difícil o invade do Gold, porque o Gold, ele é um elo bem consciente. Mano, eu daria invade ali de qualquer forma, independente do elo da galera. Eu já ia de invade, mano. Mas assim, às vezes eles estão se respeitando, ou o nervosismo bate. Alô, equipe, bateu aqui no radinho aqui. Dá para acionar o drone para aumentar a visão para a galera? Vou acionar o drone. Olha o drone, olha no top, sai, destruiu da Irelia para cima do Jax. Trocação franca, está rolando, hein, José? Já rolou um esporro, pai? Ele está ouvindo o áudio, não posso falar nesse momento. 40, a Riot mandou 40. Olha no top, a contenção no top, o Kai chegou, deu W, mas não arrumou nada. A Irelia saiu com o êxito, galinho. Galera, a Riot, dragão garantido para a equipe azul, dragão da montanha, mas nada demais, né? Vamos comandar, galera, nada demais. Olha o topside ali, a Irelia indo para cima, estacou o teammate, perdeu o quesinho! Meu Deus! Se a Irelia jogasse melhor, mano, NT. Galera, olha na bot lane, o Amo Muda, o Zunige no Swain, foi para cima, tem outra biluca, acertou! Tem outra biluca com o Estul, do vôlei V, First Blood, na mão da equipe azul, galera. First Blood. Olha no topside, o Estul do dia, meu Deus, o Estul da Irelia. Mas ele está indo para cima, está com o QC, está com a capacidade estacada, QC, um auto-ataque! Mais um, o Jack saiu, o Chacolante está por perto com o seu Caí, mas a Cassiopeia também subiu. Fecharam a Irelia, 3v1 na situação, Tobirama, vai aparecer o Vanimir no Rio justamente com a Ari! Abatendo o Chacolante de Caí, Ari no teammate, Cassiopeia no teammate congelou todos! O Jack indo para cima, mais um aqui, a Irelia está ficando sem ar, alguém ajuda! Nossa, olha isso aí! Triple kill, galera! Nossa, velho, faltou respirar, quase que eu desmarro. Opa, suspeita de Smurf detectada, viu? Suspeita de Smurf detectada no mídium, triple kill, tanto quanto suspeito que Gold não costuma fazer. Ari, foi o que eu pedi por lá. Não, no Gold já tem triple kill, galera, no Gold já tem triple kill, fala aí, não é possível. No Gold já rola umas play mais elevadas? Não, rola, rola, rola. O que é Gold aí? Gold dá triple kill, família? Não, Gold dá triple kill? Ari, não é Smurf não. Ó, beleza. Não, rola sim, velho, rola sim, que isso? Falso, falso, var, falso, var. Foi só um fake news. Vou ajustar o programa aqui. Ajustado, família, fique em paz, galera. Valeu, Rubens, brigadão pelo Prime, tá rolando trocação, o Kayin contra o Volnibir lá no Aralto! Ultimate do Kayin, o Jax tá rolando bastão, mas não conseguiu pular, o Kayin foi pra cima! Volnibir usou ultimate para sair, mas acho que o Aralto vai ser da equipe vermelha, hein, galinho? Calamou, a Arie tá chegando, ela vendo a contenção, a Irelis turnou um, todos eles querem muito o Aralto. Garantido! W, 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 está todo mundo muito empolgado! Olha aqui, Nex, o V1 agora contra o Volnibir, vai maçando, tá correndo, tá caidando! Neutralizado, triple kill da Cassiopeia e Aralto para a equipe vermelha, hein, Kayin? Olha o crossmap no bote! Olha no bote, galera, o dive! Ei, ei! Eu preciso ir no banheiro, hein, galera, vocês seguram? Vai lá. Segura, Marquinhos, vai! Eu vou dar uma mijada, eu tô muito apertado, já volto, já volto. A equipe vermelha tem chance, rapaziada, eu tô vendo o quadro... O Chacolândia tá subindo, o Chacolândia tem muita raiva, ele errou o W e saiu saindo. Tá o Alduzinho indo pra cima. Olha o Muzinho, é isso, Marquinhos. Virou estatística, virou estatística, virou estatística, não, é assim que se joga LOL. Não, é só o cabeçado da Aralto mesmo. O Aralto tá bem, tem duas estruturas aqui. Tá bom, que vinda, ele é o Tadak, ele é o Tadak, ele é novamente fugido. Eles vão não ver o Insano, o Benet usa só o teammate, o Tadak, o Tadak continua pra cima, usa o... O Benet, deu ali um ataque aqui na parte, pra cima do Aburinho, aburra! A gente consegue, vai aqui. Olha o WinDarai, ela errou. Olha no mid o teammate da Cassiopeia no 3! 3, enraizado, Caicão, shut down na mão da Ari. E pelo visto tem jogo, hein, José? Falta um inscrito pra bater 100 mil inscritos. Quem quiser se inscrever, fica à vontade. Caralho, o Galizzo spamou o try hard. Olha no mid. Play rápido. Ficou uma triste. Olha no top, Benet contra a Irela, estacou nos mini, o Gustão, os gozinhos, mas perdeu o Qzinho. Olha o Volibir chegando! O ultimate do Volibir vai tentar ir pra cima. Vai pegar, mas acho que não vai ser efetivo, hein, Caicão? É, então, ele conseguiu a fuga. Infelizmente, ele ficou com... Olha o abate! Depestade! Volibir garantiu o abate e a equipe azul está tranquila, José. Olha a Biluca no mid! O jogadorzinho do nada, o Matheus pula pra cima, Charme no swing, eliminação dupla pra equipe azul. Rocha e o Fidiano, a Tancana Torre vai sair com muita pouca vida, as zonas na sequência. Caramba, José, muito bom, mano. Que isso aí, então, João. Muito bom, muito bom, Fábio. Olha a Irela, estacando a passiva. José da voz, estuziu, não pegou, pega, não pega, batido. Não teve chance pra Irela, hein, Caicão? É, ela não tá sabendo muito bem como controlar as waves da side, né, pra poder se movimentar bem no jogo. Então, se for que você no lugar deles vier no jogo, seria diferente? Seria, muito pior. Olha a trocação no bot lá no Rio, ambas as equipes estão se enfrentando. Ultimate da Irela, Ultimate da Cação Pé, a Mumu foi pra cima, Ultimate da área e vai buscar o chacolante, aí, Edeu, José. Olha o atropelo. Olha o atropelo. É longe, busão, é um trem, carinho. Meu Deus, galera. Olha os... Barão iniciado pela equipe azul, galera. Vambora. Meu Deus. Meu Deus. O segundo barão do jogo, 30 minutos no relógio, o Caim tá morto, não tem como ter smite da equipe vermelha, mas vocês se posicionam pra uma luta, não querem deixar isso de graça, o Kini já dá uns desandos no... Ultimate! O barão fica, patroestana. O Benete e o Kini vão abarindo ali, o João Combinama fica no meio do barão vendido, e enquanto isso ali, o Lost with Diana vai matando todo mundo na parte inferior. Ace para a equipe azul. Ace, cabou. E digo aqui, hein, acho que é um GG, Marquinhos. Cabou, galera. Bem analisado pelo José aí, barão foi garantido, toda a equipe vermelha foi eliminado, então acho que agora só resta o Nexus, viu, galinho? E eles vão bater no time aqui. GG, GG, GG! Vitória da equipe azul! Vamos para a próxima, galera! E aí